Os gastos fixos são os que existem mesmo que nenhum produto ou serviço seja comercializado em um determinado período. Já os variáveis são os gastos que só existem caso ocorra a produção e a comercialização de produto ou de algum serviço. Compreenda que os gastos fixos são do empreendimento e não dos produtos ou serviços. Cuidado! Os gastos fixos não podem ficar tão altos a ponto de inviabilizar o seu negócio. Mas vamos em frente!